Amantes Me olho no espelho Me pergunto em segredo Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Se alguém perguntar o que fiz por amor Eu não sei Saberia sentir esta dor que ficou Entre nós O amor tem mil caras, mil faces Quando quer conquistar Este mesmo amor Fere a alma Quando deixa de amar Será que a estrada tem fim? Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Lição de vida Será que ele gostou Será que ele gostou de mim? Será que a vida ensinou A só representar? Será que este gozo foi meu? Seus olhos não olham nos meus Amantes, amores, paixões Lição de vida Seus olhos aman Teus olham tus